Olá, tudo bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo Smith e há mais de 4 anos viajo o mundo para descobrir nos mínimos detalhes sobre o mundo dos Bitcoins. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas rápidas. Se eu te falasse na sua infância que as locadoras de vídeos não iriam existir nunca mais? E se eu te falasse há 10 anos atrás que a maioria das empresas de câmeras fotográficas do mundo iriam falir em um piscar de olhos? E se eu te falasse também que há anos atrás uma das empresas mais ricas do mundo seria uma empresa de transporte de pessoas, mas que ela não teria nenhum carro sequer. Ela não precisaria comprar nenhum carro. Bem, deixa eu te falar um pouquinho de o que aconteceu comigo na época de faculdade. Há 10 anos atrás eu me formei. E um grande professor, já naquela época, o professor Elias, até lembro o nome dele, ele falava dentro da sala de aula que ia chegar o momento e que as operadoras de celulares não cobrariam mais pra gente fazer ligação. E eu, aquele jovem revoltado, chamei o professor de louco. Você é louco, professor. Naquela época, a gente pagava muito caro pra fazer uma ligação. A gente tinha até mesmo que usar o cartão telefônico. E pra entrar na internet? Tinha que entrar meia-noite com o sinalzinho lá pra você ficar no máximo uma, duas horas na internet. E aí, eu sempre fui esse cara muito desconfiado com tudo. Muito relutante, muito pesquisador. E sempre muito, muito, muito desconfiado. E talvez, hoje, você que tá assistindo esse vídeo, é esse cara desconfiado. Mas fica tranquilo, porque eu não vou te julgar. Se eu te falasse que sim, moeda digital é uma realidade dos maiores países do mundo. Esses países eu visitei e vi com os meus próprios olhos. E que sim, você pode lucrar alto. Eu disse, você pode lucrar muito alto com bitcoins. Talvez, seja você que esteja me chamando de louco hoje. Mas eu vou te mostrar que sim, é possível você lucrar alto com bitcoins. Eu gostaria de apresentar o curso bitcoins na prática. É um curso muito resumido, rápido, direto ao ponto, onde eu te passo os grandes segredos que me fizeram lucrar ao longo desses 4, 5 anos muito alto. Mas olha só, não adianta só você saber comprar bitcoins. Saber comprar bitcoins é muito simples, é muito tranquilo, é rápido. Você precisa também saber como tomar uma decisão de compra, como tomar uma decisão de venda. E principalmente descobrir segredos que quase ninguém vai te falar sobre como lucrar de verdade em bitcoins. E eu quero te propor um desafio aqui agora. Eu quero te propor um desafio. O curso é tão direto ao ponto que você vai conseguir fazê-lo com folga em 2 dias. Mas eu vou mais longe nesse desafio. Se em 7 dias você não aprender a tomar decisões para você lucrar de verdade em bitcoins, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Agora me fala, até quando você vai deixar de viver os seus sonhos? Até quando você vai viver para ficar aí só pagando boleto? Até quando você vai deixar de investir em um curso prático? Pare de tentar sozinho e para de ficar só perdendo dinheiro. Mais uma coisa. Coloquei esse curso em um valor muito acessível para você não ter desculpa para se matricular. Esse curso hoje, ele custa menos de R$1 por dia. Isso mesmo. Ele custa menos de R$1 por dia. Isso é para você não ter desculpinha esfarrapada para falar que está sem dinheiro para comprar. Beleza? E você ainda pode parcelar o curso aí em 12 vezes. Beleza? Faça agora mesmo a sua inscrição e seja bem-vindo ao futuro do dinheiro. Ou pode continuar aí. Tentando sozinho. Meu nome é Mary Ellen. Eu sou coach, empresária, falo aqui de Brasília. Eu conheci o Eduardo Smith há uns dois anos atrás num curso que eu fiz de PNL. E desde então, comecei a acompanhar ele pelas redes sociais. E vi que ele estava muito focado com essa questão de finanças, de investimentos. E eu, endividada na época, falei Cara, eu preciso colar nesse cara. Porque o que eu não sei ainda é o que ele sabe. E eu preciso melhorar minha vida financeira. Foi quando eu entrei em contato com ele pelo direct do Instagram. Lembro como se fosse hoje. E aí falei, cara, eu preciso de ajuda. Estou com dívidas. E aí ele literalmente pegou na minha mão e falou, cara, eu vou te ajudar a sair dessa situação. E ele mapeou tudo o que eu precisava fazer. Me falou dos investimentos que ele estava fazendo. Me deu, assim, cara, uma luz no fim do túnel. Então, seis meses depois, eu que estava com mais de nove mil de dívidas, quitei tudo. Consegui negociar as dívidas. Hoje eu faço investimentos também. Então, assim, a minha vida mudou. Foi transformada depois dessa mentoria. Ou seja, tudo o que a gente não tem hoje é por aquilo que a gente não sabe. A gente tem que buscar esse conhecimento, essa informação. E tem informações que os bancos não têm interesse nenhum que a gente saiba. Só quer que a gente pegue empréstimo, fique atolado em cheque especial, em cartão de crédito. Então, tudo isso daí eu vivi na prática. Então, hoje, o que eu tenho para comprar é a vista. Me livrei de cartão de crédito, me livrei de cheque especial. Como eu falei, eu estava com mais de nove mil de dívidas para alguém que não tem filhos, que não tem um passarinho para dar água, que só faz que é empresária. Então, eu estava tudo desorganizado. Eu estava com a mentalidade, literalmente, de pobre. De vivendo todo mês para pagar boleto. Então, depois que eu encontrei o Eduardo Smith, ele me pegou pela mão, me mostrou o caminho das pedras. Ele não tocou no meu dinheiro, mas ele deu o caminho das pedras daquilo que ele está fazendo e está dando certo na vida dele. É o que ele tem passado para os clientes dele e passou para mim também. Então, Eduardo Smith, eu sou muito grata pela sua vida, por tudo que eu construí, por tudo que hoje eu já tenho vivido na minha vida financeira. Hoje eu faço investimentos, tenho meu próprio local de atendimentos, sou dona do meu próprio negócio. Então, só gratidão para você. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, os seus projetos. E eu sou um case de sucesso aí. Você pode compartilhar esse depoimento porque a minha vida é o testemunho, o depoimento vivo de que funciona. Se você seguir o passo a passo que ele dá de estratégias, do caminho que ele mostra, a sua vida também vai melhorar.